A CIDADE NO BRASIL Como é que eu vou me alizar? É isso aí? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Tata, a gente quer dizer, o senhor Peter, o senhor Maxson, o senhor Guarulhos e o senhor, a cerra é o que é assim? Que vale a pena. Pod tendência e acionada, do seu apoio a essa é uma coisa ózinha, e a colar para a colar. A colar para a colar. E a colar para a colar. Foi um apoio. Agora, a colar para a colar na colar, a colar para a colar para a colar. E a colar para. E a colar para a colar? o que você está falando? você está falando com o góri, não é? você está vendo? não é? 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 sim vim 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 o Obrigado. Obrigado.